E aí galera, sejam muito bem-vindos, meu nome é Bruno Zolini. Hoje a gente vai tocar a música Cox, da banda Coldplay, na gaita. Pra tocar essa música, a gente vai variar entre as gaitas em Dó e em Ré. Então é importante já deixar as duas gaitas preparadas aí pra na hora da música sair certinho. Pra ter acesso a backing track dessa e de todas as músicas do canal, as tablaturas em PDF e conteúdo exclusivo toda semana, basta se tornar um membro do canal, porque eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra quem tiver interesse. Então vamos lá, vamos pegar as nossas gaitas em Dó e em Ré e vamos tocar a música Cox. Dó e em Ré e vamos tocar a música Cox. Dó e em Ré e vamos tocar a música Cox. Dó e em Ré e vamos tocar a música Cox. Dó e em Ré e vamos tocar a música Cox. Dó e em Ré e vamos tocar a música Cox. Dó e em Ré... Dó e em Ré e vamos tocar a música Cox. Dó e em Ré. Dó e em Ré e vamos tocar a músicacoin.